Oi, eu sou a Nesharmack do Pouso para um Café, e hoje nós vamos falar sobre Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Provavelmente você já conhece o Eric da internet, do Twitter, de tradução ou de algum dos seus outros livros. E se você não conhece, talvez você esteja muito errado, mas está na hora de conhecer o trabalho desse escritor. O Eric nasceu no Rio de Janeiro, mas hoje mora em São Paulo, e está aí envolvido com a literatura, e agora com a literatura mais jovem e adulta. O Ninguém Nasce Herói foi lançado agora no último final de semana, e ele já está aí sendo distribuído para as livrarias, e você também já pode comprar ele na internet, enfim, já pode conhecer essa história. Eu recebi a cópia antecipada. Uma das coisas muito importantes que vocês precisam saber é que esse é o meu primeiro contato com o Eric escritor, porque eu tenho outro livro dele aqui, e eu nunca terminei de ler. Eu já tentei pegar várias vezes, mas eu nunca estava na vibe do livro. E quando o Ninguém Nasce Herói chegou por aqui, eu realmente peguei ele e falei, não, esse vai passar na fila de leituras, vai... eu vou ler. E eu não me arrependi, tanto que eu fiz várias marcações no livro, e foram várias marcações, vários momentos da história que me deixaram emocionadas, que me tocaram de alguma forma. Enfim, o livro conversou muito bem comigo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Em Ninguém Nasce Herói, nós temos a história do Chuvisco e de vários amigos dele, que estão ali em uma São Paulo, dentro de um Brasil que foi dominado, digamos assim, por uma ditadura fundamentalista, o que é uma grande bosta. Vamos ser bem sinceros. O mundo não é mais como a gente imagina, o mundo não é mais... O mundo não, entre aspas. O Brasil não é mais como a gente imagina. E por causa de várias coisas e vários problemas na política, essa ditadura se instaurou, e agora as pessoas têm medo de fazer tudo, de falar sobre política, de andar na rua, porque elas podem ser perseguidas pela guarda branca, um grupo de pessoas que resolveu lutar, se armar e fazer justiça com as próprias mãos. Durante todo o livro você fica angustiado, porque percebe que muitas das coisas que acontecem aqui são plausíveis, poderiam acontecer. E isso te dá um medo muito grande, porque você vê que as coisas estão andando por um caminho que talvez vai levar a gente por um caminho bem ruim. E isso te dá um certo alerta, isso te deixa... E eu preciso pensar no meu futuro, e não só no seu futuro, mas no futuro do seu próprio país. O Eric não só faz isso e não só alerta a gente com esse livro, como também cria uma grande história sobre amizade, sobre como é importante você ter os seus amigos e estar junto deles, e como essa base de apoio pode te apoiar em todos os momentos da sua vida, e como isso é importante em todos os momentos bons ou ruins. Chuvisco é um personagem singular, com todas as suas catástrofes criativas, ele é diferente, mas ao mesmo tempo é muito da gente. Da gente que é louco por quadrinhos, livros, que tá nesse mundo meio fantástico, entre a realidade e as coisas que a gente lê, as histórias, a fantasia. Ele é muito doce, ao mesmo tempo aquela vontade que ele tem de fazer algo, de lutar por algo, de ter uma luz ou ser uma luz, também incentiva a gente a lutar, a não ficar parado, a ser alguém diferente. Toda a história do Eric vai caminhando pra um final que vai deixando a gente angustiado, porque a gente caminha junto com aquele grupo de amigos, e toda a perda deles é uma perda pra gente também. Porque a gente sabe que aquela São Paulo poderia ser a nossa cidade, mesmo que a gente não seja de São Paulo. Mas o país ali, dentro daquele momento que tá, é muito pessoal. As ofensas que acontecem, os problemas, as brigas, as lutas. Todas elas a gente já viu em um nível muito pequenininho, mas que, dada essa proporção na história, elas começam a afetar a gente também. A gente vê o nível do preconceito, a gente vê o nível de desigualdade. E isso faz com que a gente fique com o coração pesado durante a leitura, fique com medo durante a leitura, e torça pela vida daqueles amigos. Uma coisa muito bacana do livro é que aqui você vai ter vários personagens, ali dos seus 20 e 16 anos, e eles todos estão descobrindo o que gostam de fazer, o que eles querem fazer no futuro, estão estudando, ou já são atores. Enfim, cada um ali tá no seu momento. Mas o principal é que eles também lidam com coisas que a gente lida, que pessoas da nossa idade viveriam. Então eles vão pra balada, eles encontram os amigos, eles têm os momentos de festa, de beber, de conversar, de jogar a conversa fora. E esses momentos são muito importantes na hora da quebra da leitura, pra nem tudo ficar tão pesado, nem tudo ficar tão angustiante. Então você sente como é o dia a dia, e talvez isso te deixe mais nervoso nas partes angustiantes, porque esse grupo de amigos é igual o seu grupo de amigos. Eu me identifiquei muito aqui dentro da história, porque eu vi o meu grupo de amigos ali, que quando se encontra em debate política, no meio da rua, e que conversa, e que tem uma grande amizade já há muito tempo. Eu vi os meus amigos no meio dos amigos do Chevisco. E eu parava pra pensar neles, e como eu me sentiria se a gente estivesse vivendo aquilo, e eu estivesse ali no meio deles. Provavelmente eu seria o Chevisco. Mas enfim, o Eric também debate sobre orientação sexual, sobre as dificuldades e os preconceitos, isso é muito importante. A gente tem personagem trans, a gente tem o personagem homossexual, a gente tem personagem descobrindo a bissexualidade. Então é um mundo muito real. E o Eric tenta trazer essa diversidade também pra obra, o que fica magnífico. Enfim, eu gostei muito do livro, eu mais do que recomendo ele. Eu achei ele uma leitura muito precisa, e foi gratificante terminar essa leitura, e acompanhar esses amigos durante toda essa trajetória. Parabéns, Eric, pela publicação, e eu espero que vocês comprem o livro, e aproveitem. E se comprarem pelo link da Amazô, comprei o meu link pra me ajudar, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura, e se gostarem, comprem o livro, aproveitem, apoiem os escritores nacionais, assim como vocês apoiam aqueles que não são brasileiros. Porque tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil, e o Eric é um exemplo disso. Beijo grande pra vocês, e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e clicar em gostei. Tchau!